E foi enterrado na tarde de hoje o homem de 35 anos encontrado morto em um motel de Presidente Prudente. Ele tinha um ferimento na cabeça e uma arma ao lado do corpo. De acordo com a polícia, a vítima é suspeita de envolvimento com a quadrilha que transportava mais de meia tonelada de cocaína em um helicóptero avaliado em 4 milhões de reais, apreendido no último fim de semana. A apreensão foi parte de uma operação da Polícia Federal que resultou na prisão de outras três pessoas em um canavial de Presidente Prudente. A polícia suspeita que o homem encontrado morto era o responsável por abastecer a aeronave. A quadrilha fazia cerca de duas viagens por semana para buscar a droga no Paraguai e transportar até São Paulo.